Nosso amor é um fogo de desejos e segredos e paixão Nosso amor é um fogo que incendeia nossas veias E o amor que vai queimando o coração Simbora Moçana! Nosso amor é um fogo de desejos e segredos e paixão E o nosso amor é um fogo que incendeia nossas veias E o amor que vai queimando o coração Mas eu não quero estar aqui se o nosso amor chegar ao fim Me dê uma chance, eu quero te provar E eu te amo e quero te amar Do seu jeito, do meu jeito Eu não quero sentir falta dos seus beijos Do seu jeito, do meu jeito Eu não quero sentir falta dos seus beijos Adriano e seus teclados Oh, moçada! Vamos dançando e se apaixonando Yeah! Comigo quero viver! Nosso amor é um fogo de desejos e segredos e paixão Nosso amor é um fogo que incendeia nossas veias Ai meu amor é um fogo de desejos e segredos e paixão Nosso amor é um fogo que incendeia nossas veias Ai meu amor é um fogo que incendeia nossas veias Nosso amor é um fogo que incendeia nossas veias Ai meu amor é um fogo que incendeia nossas veias Ai meu amor é um fogo que incendeia nossas veias Do seu jeito, do meu jeito Eu não quero sentir falta dos seus beijos Do seu jeito, do meu jeito Eu não quero sentir falta dos seus beijos Segura a sanfoneia! Eu não quero ser que o ti E aí